Fala comigo, meu amigo, minha amiga aqui do canal. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Everton Santana e hoje eu vou falar aqui pra você sobre produtividade. Eu vou falar quatro coisas que você pode fazer aí na sua empresa de alimentação pra aumentar, melhorar a eficiência da sua empresa. Então, anota aí, assiste esse vídeo até o final que vai ser muito legal. Eu vou te dar quatro dicas, quatro sugestões de coisas que você pode fazer pra melhorar a sua eficiência. Então, se você não segue o canal, aproveita pra se inscrever, compartilha esse vídeo e vamos fazer esse canal crescer bastante, pessoal. Falando sobre produtividade, eu quero já mostrar uns dados pra vocês que me chamam muita atenção. Eu quero que você fique atento, tá bom? Porque isso não é um dado do Everton, é um dado nacional, mundial, aliás. Na década de 80, 1980, eu tô falando de 39, 40 anos atrás, pessoal. Na década de 80, fizeram um estudo que mostrava o seguinte, que pra você produzir o que um americano produzia no Brasil, você precisava de três brasileiros. Então, pra o que um americano fazia na sua empresa de alimentação, você precisava, pra fazer a mesma coisa, de três brasileiros, ou então, 25 chineses. Olha a produtividade da China. Pra fazer o que um americano fazia, você precisava de 25 chineses. Como a China produzia pouco por pessoa, não é verdade? Aliás, eu vou pedir uma ajuda aqui da minha equipe de edição. Coloca esses números aqui, pra que as pessoas aqui do canal possam ver melhor e identificar melhor. Isso na década de 80. Um americano fazia o que três brasileiros faziam e o que 25 chineses faziam. O tempo passou e eu tenho dados de 2013. Olha como que esse número mudou. Aí você vai falar assim, nossa, nós brasileiros devemos ter avançado, né? Não avançamos. Pelo contrário, nós regredimos. Hoje, pra nós brasileiros produzirmos o que um americano produz, nós precisamos de cinco brasileiros. Lembra que lá na década de 80, éramos apenas três pra fazermos o que um americano fazia? Hoje, nós precisamos de cinco brasileiros pra produzir o mesmo que um americano. Isso explica por que quando alguém vai pra fora do Brasil, Estados Unidos e Europa já fala pra mim, é, Everton, você tem que conhecer o restaurante tal. que eu fui lá e ele é do tamanho da sua padaria e lá só tem três atendentes, três funcionários. Um funcionário, o que te atende na mesa, ele é o caixa, ele é o cozinheiro, ele finaliza a sobremesa, ele limpa o chão, ele limpa o banheiro. Uma pessoa. Pessoal, o americano produz muito. Produz muito. E o que aconteceu com a China? Lembra que você precisava de 25 chineses pra fazerem o mesmo que três brasileiros? Vamos fazer uma divisão? Então, pra cada brasileiro, você precisava de oito chineses. Oito e vírgula pouquinho. Vamos colocar oito, vamos arredondar. Hoje, pessoal, o chinês produz mais que o brasileiro. Pra cada americano, você precisa de quatro chineses pra fazerem o mesmo que um americano faz. Quatro chineses e cinco brasileiros. A produtividade do chinês aumentou muito e a do brasileiro diminuiu. Não vamos ficar aqui criticando a minha equipe, meus funcionários, a cultura do Brasil. É óbvio que tudo isso influencia. As leis trabalhistas, que também não permitem que o funcionário faça mais, que ele trabalhe fora do horário. A lei é muito engessada, a lei brasileira. É pra o brasileiro trabalhar cada vez menos e ganhar mais. E o que aconteceu com as empresas? O que vem acontecendo com as grandes geradoras de emprego, que são as pequenas empresas? Elas vêm perdendo espaço, vêm fechando, vêm quebrando. Então, é óbvio que daqui pra frente, a cada ano que passa, a nossa eficiência, a nossa produtividade, ela tem que melhorar. Senão, a gente vai acabar fechando as portas em algum ano aí pra frente. Cada ano que passa, pessoal, a cada ano a gente precisa melhorar esse índice. Então, é muito importante que a gente consiga liderar as nossas equipes pra que elas deem o sangue ali, pra que elas vistam a camisa e façam a empresa prosperar. Porque assim, elas também vão prosperar e vão crescer. É assim que tem que ser. Se a empresa tá bem, os funcionários vão estar bem. Ah, mas eu tô lá na padaria, ninguém me deu um aumento há dois anos, não me reconhece, pessoal. Cada um é cada um. Cada um sabe o quanto. Você só ganha aquilo que você devolve, aquilo que você entrega. É isso que você ganha. Então, cuide, se você é funcionário, cuide de entregar muito pra você receber muito. É assim que você faz o seu salário. Então, eu falei aqui no começo do vídeo que eu ia falar sobre quatro coisas que você já pode aplicar aí na sua empresa pra você melhorar a produtividade. Primeira coisa, pessoal. Estrutura. Eu já comprei muitas padarias, como eu falei aqui no canal. Então, eu sou bem rodado lá na capital de São Paulo. Eu conheço muitas empresas. E eu comprava padaria. E o que que acontecia quando de cara eu comprava? Os funcionários vinham com um monte de lista pra mim. É, Vilton, pelo amor de Deus, tem que comprar um liquidificador, tem que comprar uma batedeira, tem que comprar um tacho. Que eu tô um ano fazendo, batendo bolo lá, mas não tenho tacho, quebrou, né? E tô batendo lá o bolo na mão. Coisas básicas que às vezes a empresa não oferece. Então, número um. Não deixe de oferecer uma boa estrutura pra sua equipe. Você só vai conseguir cobrar se você tiver uma boa estrutura. Ah, mas eu tô passando por um problema financeiro. Eu entendo isso. Eu já passei também. Eu sei como que é isso. Mas existem formas de você resolver isso. Fazendo um bom planejamento. Compra uma máquina usada. Compra um liquidificador. Não esse caseiro. Compra um liquidificador industrial, mas você parcela, aumenta. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. O nosso problema, ele não tá na compra, tá? Aliás, o segundo item. Falei do primeiro que é estrutura, então não vou pular as coisas aqui. O segundo item é você precisa oferecer uma boa matéria-prima. Oferecer uma boa matéria-prima vai fazer com que você durma, coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz. Porque você, quando você comprou a melhor matéria-prima, o melhor chocolate, a melhor farinha, você vai... Pessoal, é claro que tem a mão de obra, tem o trabalho, tem a função do padeiro, do confeiteiro, mas dificilmente você vai oferecer um produto de baixa qualidade se a matéria-prima for boa. Então, falando em compras aqui, eu quero dar um recado pra você também. Esquece esse negócio de que se ganha dinheiro nas compras. Para com essa falácia, que isso não existe. Já foi a época que a gente ganhava dinheiro na compra. Até hoje eu encontro dono de restaurante, dono de padaria. É, a gente ganha na compra, né? A gente tem que ganhar fazendo o pedido. Pessoal, compra virou também commodity. Você não consegue mais comprar... Se você não tiver um supermercado, um hipermercado, você não consegue comprar com preço diferente que o meu. É muito difícil. Ah, mas o volume do Everton é maior. Não, não é muito diferente para o fornecedor. O fornecedor também está com custo de logística, custo de funcionário, custo de estrutura alto. Ele vai cobrar de você. Você é claro que você vai conseguir ganhar alguma coisa, mas nada que vá mudar a situação do seu negócio. Então, para de focar na compra. Você ganha dinheiro na venda. Então, para vender bem, você tem que ter um produto de boa qualidade. Invista na matéria-prima. E o terceiro item, pessoal, que talvez seja o mais importante dessa lista de quatro que eu estou te passando aqui para que você melhore a eficiência da sua empresa, é o seguinte. O líder, o gestor, quem está atuando ali na linha de frente com os funcionários, ele precisa ser um líder acolhedor. Então, acolha a sua equipe. Você quer um remador lá, remando com força, suando a camisa, se desgastando ali pela sua empresa, dando algo a mais? Então, você precisa se preocupar verdadeiramente com ele, escutar os problemas dele, cuidar dele. Esse acolhimento é essencial para que a sua empresa produza mais. Se você não acolher as pessoas que estão com você, dificilmente você vai ter algum resultado acima da média. Tá bom? Então, o acolhimento da equipe é muito importante. Treine bem os seus gestores, os seus líderes, para que eles possam acolher a equipe. E aqui eu falo que, sabe aquele ditado que muita gente fala? A minha empresa é que nem fosse uma família. Aqui a gente fica mais tempo aqui do que em casa. Isso tudo é, sabe? Às vezes não é real. A gente fala, a gente tem o hábito de falar isso, mas a gente não age dessa forma. Não é dessa forma que a pessoa enxerga o tratamento. Ela fica pensando, nossa, então é assim que ele trata o filho? É assim que ele trata o pai? É da forma que ele me trata? Então, quer fazer com que a sua equipe seja uma família? Porque assim, de fato, um vai brigar pelo outro e pela empresa, e assim todo mundo vai crescer? Então, acolha a sua equipe. Esse terceiro talvez seja o mais importante. E o quarto aqui, eu quero falar para você que isso acaba com a produtividade. É que você, muitas vezes, eu sei que você vai pensar em alguns nomes aí, eu também tenho muitas vezes dentro das minhas empresas. Então, nesse tópico 4, eu quero falar para você o seguinte, corte, elimine os mercenários da vida da sua empresa. Quem são os funcionários mercenários? São aqueles caras que eles querem te sugar, eles querem te estrangular, eles pegam uma oportunidade quando o colega dele se machucou, faltou, se ausentou por algum motivo, ele fala assim, me paga uma dobra aí, me paga uma folga que eu vou produzir aqueles bolos, eu vou produzir aqueles pães ali para você vender aí na sua loja. Aí ele pensa assim, nossa, eu vou fazer 10 bolos lá, quanto que custa 10 bolos? Ele vai vender aí por 300 reais. A folga dele custa 200, 250, 300. Aí ele fala assim, a empresa lucra muito, com os produtos que eu fiz ela vai vender 500 reais. na cabeça dele, não é culpa dele, ele acha que aqueles 500 reais que ele produz ali entra no seu bolso, isso não é problema, não se preocupe com isso, não entre nessa onda de baixa. Você tem tudo para fazer a sua empresa crescer, não entre nessa onda, para você não entrar e não absorver esse tipo de problema e preocupação, porque eu sei que isso afeta o andamento, você fala, meu, eu vou ter que pagar para ele fazer o que ele poderia fazer para me ajudar, de repente folgar um outro dia, então, elimine os mercenários da sua empresa, assim você vai melhorar a produtividade, porque todo mundo vai entrar na mesma sintonia ali de que a empresa tem que crescer, ela tem que sobreviver, ela tem que passar pelas tempestades atuais que nós estamos vivendo aí no mundo corporativo no Brasil. Então, vamos fazer a nossa equipe produzir e render mais, pessoal. Deixa o like aqui, comente que eu vou adorar responder e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.